Que saudade do meu alazão, do berrante imitando o trovão, da boiada debaixo do sol, dos caminhos gerais do sertão, das estrelas na noite voar. Com um largo sorriso no rosto, disposição e muita humildade, foi com esse jeito simpático que Nasser Shaú contou à TV Assembleia como contribuiu ao longo de sua vida profissional com o crescimento e o fortalecimento da cultura e área acadêmica de Goiás e como conquistou a terceira cadeira da Academia Goiana de Letras. Nasser Najib Fayad Shaú é filho de Rômulo Shaú e Esmeralda Fayad. Ele nasceu em Catalão em 30 de maio de 1957. Cursou Direito e também graduação e mestrado em História na Universidade Federal de Goiás. Depois, realizou seu doutorado na USP. O currículo de Shaú é considerável. Na universidade, atuou como professor, coordenador, entre outras atividades. No governo, como gestor. Além de escrever e compor canções gravadas por artistas renomados. O menino visionário de Catalão foi presidente da AGPEL por quase uma década e liderou conquistas relevantes como a criação do Centro Cultural Oscar Niemeyer, Festival de Vídeo e Cinema Ambiental, o FICA, Bienal do Livro, Canto da Primavera e a Temporada Nacional de Teatro em Porangatu, Tempo. Eu sempre fui muito vinculado à cultura de uma forma geral, desde casa. Meus pais sempre foram leitores, gostavam sempre muito de música. A família da minha mãe, com quem eu fui mais criado, também muitos intelectuais na família e tudo. Então havia um gosto muito grande pela cultura. Eu bebi muito nessa fonte. E as cidades que eu morei, meu pai era juiz, eu morei em várias cidades do interior de Goiás, Cristalina, na época Áurea do Cristal, Curumbaíba, Rio Verde. Catalão era sempre o polo onde eu nasci, era o polo das nossas férias, dos encontros familiares. E depois de Rio Verde, eu terminei o ginásio e fui para Brasília estudar. E aí deu uma guinada na minha cabeça, né? É um pouco Raul Seixas, ao chegar do interior, né? Aí deu uma guinada no sentido das ofertas serem muito mais amplas para um jovem que passou a vida praticamente no interior do estado e tal. E Brasília dava uma versão cosmopolita, não só em nível nacional, mas principalmente internacional. Então ajudou muito a lapidar todo esse processo. E aí meu pai aposentou-se, veio para Goiânia, meus irmãos precisavam estudar, terminaram o ginásio também em Rio Verde. Meu pai já tinha tempo, aposentou. E eu vim, saí de Brasília e vim para o seio familiar novamente, né? Acabei vindo em 76, adorando, passei a gostar imensamente. Logo na universidade, depois que eu passei para a história, a minha dissertação de mestrado foi sobre a construção de Goiânia, e a transferência da capital. E nesse momento surgiu os vínculos com o pessoal da música, da área da música, dos compositores de Goiás. Fernando Pirillo, que foi meu primeiro e grande parceiro, Carlos Ribeiro, Carlos Brandão, Gustavo Veiga, Silvim Barbosa, que já é falecido, Norton Macedo, João Caetano, Otávio Dyer, toda uma galera comprometida com um bem-fazer da música feita em Goiás, na área chamada popular. E como eu escrevia, Fernando Compunha coincidiu da gente se encontrar no Sirius, e ali travou-se uma amizade desde 1976 mesmo. Começamos a compor juntos, e ele foi meu grande professor no sentido de me ensinar a pôr letra em música. Eu escrevia, mas nunca tinha tido essa questão de pôr letra em música. A amizade cresceu, as composições ampliaram, novos parceiros vieram, e esse vínculo com a música foi fundamental para que outras áreas também pudessem ser contactadas, da literatura em Goiânia, das artes plásticas, a dança, o teatro. Então tudo isso foi servindo de patamar fundamental para a minha formação. A nossa parceria foi feliz porque houve uma coincidência na época, década de 70, quando a gente começou, eu tinha a intenção, a intenção estética, poética, de colocar Goiás na parada, digamos assim. Fazer com que a nossa música fosse uma música cosmopolita, mas tivesse como base Goiás, com suas mazelas, com suas belezas, com a arte do povo de Goiás. A gente queria transferir isso para a música popular brasileira, que era muito rica na época no Brasil, e a gente estava de olho nisso, de fazer uma música que tivesse essa característica. Você ouvir e falar, pô, é uma música goiana, é uma música moderna, com elementos da cultura, da modinha, das catiras, das furias de reis, das furias do divino, essa coisa toda. E o Shaul veio com essa intenção também, e como ele estava na época começando a estudar história, e o foco dele era Goiás também. E a outra coincidência foi porque eu queria modernizar as coisas da música de Goiás, sem descaracterizar, e ele tinha esse conceito também, que era no sentido de mostrar Goiás, o Goiás moderno, o Goiás rural, a capital, o interior, tudo isso fazendo com que a gente pudesse apresentar a Goiás e ao Brasil é uma música moderna, mas com características sólidas daqui. Isso aconteceu. Ao entrar na universidade, naturalmente, isso tudo cresce, né? Eu fui trabalhar, eu formei em Direito e História, mas apaixonei pela História. Com o diploma de Direito, eu prestei o mestrado de História, e passei. Então, fiquei fazendo o último ano da graduação e o primeiro da pós. Era uma bagunça total. Eu era monitor, o que complicava mais ainda a minha vida. Depois, comecei minha carreira de professor no HUDAR, depois no IFTEG, na Católica, já era professor substituto da Federal. Depois, peguei uma dedicação exclusiva na própria Universidade Federal e dediquei toda a minha vida ali. Em 91, fui para a USP fazer o doutorado. E toda essa gestão cultural me estimulou a trabalhar a História dentro da perspectiva de História Cultural. Tudo isso sedimentou. E em 98, eu era o coordenador geral da pós-graduação. O Nasser é importante para a Faculdade de História porque ele foi formado na UFG, no Departamento de História. E, então, ele conheceu os fundadores da faculdade. Ele foi orientando do melhor de todos eles, o professor Luiz Palacim, e de uma geração de excelentes professores, todos eles muito vinculados à USP, e que fundaram o departamento e, hoje, a faculdade. Então, ele foi aluno desse pessoal e virou professor. Ele se fixa como professor, não sei exatamente quando, eu sei, quando eu cheguei aqui, ele já era professor. Então, era uma pessoa que tinha tanto a universidade, a UFG, quanto a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na mão. Quer dizer, ele conhecia, desde sempre, tudo aquilo. Então, ele era o chefe, o sujeito que articulava as coisas em benefício do Departamento de História e tudo mais. E ele era como o cara que nos recebeu. As pessoas que, de fora, começaram a chegar e se instalar aqui. Então, gente que veio do Rio, de São Paulo, de Brasília, do Sul do país, e que ele ia recebendo. Ele, que era o líder desse grupo, que, então, estava aqui, que tinha sido formado pela primeira geração do Departamento de História. Eu formei uma equipe fantástica, com José Eduardo Moraes, na direção de arte, de ação cultural. Aguinaldo Coelho, no patrimônio. Tânia Mendonça, Fernando Perillo, Laila Silva. Então, formou uma equipe muito coesa, muito antenada. E, em três meses, veio a perspectiva da gente fazer o primeiro FICA. E aí, foi um sucesso enorme, porque contamos com o João Batista de Andrade, que estava em Goiás, filmando o Tronco, a quem eu fiquei conhecendo na época. E o João nos auxiliou muito nessa ideia que veio lá de Ceia, da Serra da Estrela, em Portugal, de um festival ambiental. E realizamos o primeiro. Outros tantos vieram em parceria com a Agência Ambiental no começo, nos quatro primeiros anos. Depois, só na AGPEL, uma sedimentação, um vínculo bastante afunilado em cinema e meio ambiente. E isso foi fantástico. É a forma que foi sendo aprimorada e é a que existe até hoje. Na área da cultura, então, o professor Shaul tem uma relevância enorme, porque a partir dos anos 2000, ele ocupa a Secretaria de Cultura, depois transformou a agência, depois secretaria. E com ele, nós vamos ter um desenvolvimento dessa área como gestão pública, como política cultural. Então, o professor Shaul é responsável pelo desenvolvimento do FICA. Ele praticamente criou o FICA. o Festival Tempo de Teatro em Porongatu, o Canto da Primavera em Perinópolis. Então, essas políticas culturais que permanecem depois de 20 anos, é dentro da gestão do professor Shaul. Depois, o Centro Cultural Oscar Niemeyer também, que ele dirigiu, mas foi na gestão dele que foi criado. Então, o professor Shaul tem essas duas histórias, que na verdade ele tem três. De professor da UFG, historiador, com livros publicados, gestor cultural durante muitos anos. E ele tem a terceira, que é extremamente interessante, que muita gente muitas vezes não conhece. Shaul é um compositor. Ele tem mais de 300 composições. E, por exemplo, Caetano Veloso já gravou o Shaul. O Shaul é da trilha do filme de Sexta Maior Bilheteria do Brasil, que é Dois Filhos de Francisco. E lá, no final do filme, está lá uma música do Shaul, de Zé Eduardo Moraes, que é Saudade Brejeira, que é letra do Shaul. Então, o Shaul tem uma longa parceria com vários aqui em Goiás, Pada, Maria Eugênia, Fernando Pirillo. Então, ele é um letrista, que a gente chama, né? A diferença entre o letrista e o poeta. Nós criamos o Café de Ideias, o Cine Cultura, também é um projeto muito importante. Porque o Café de Ideias, ele deu uma dimensão para a Goiânia, em termos de debate com grandes nomes. A gente chegou a trazer agora, este ano, Monja Coen. Nós levamos 3 mil pessoas, que não coube, não coube. No Centro Cultural do Carinha Maia, porque a Monja Coen é um exemplo, né? Então, é um projeto que tinha o Monja Coen, Marilena Shaul, mas tinha o Luiz Felipe Pondé. Então, todas as vertentes do pensamento brasileiro atual, todas vieram no Café de Ideias, que nós criamos. Então, uma parceria muito boa, muito frutífera, muito legal, muito bom trabalhar com ele, porque ele é muito paciente, ele tem uma visão ampla da máquina pública, ele tem uma visão grande acadêmica, veio da universidade, né? Então, isso contribuiu para que a gente pudesse desenvolver esses projetos todos juntos. E ele tem uma qualidade, além de tudo. O Shaul, ele é cinéfilo. Ele gosta muito de cinema. Então, por exemplo, na amostra que eu organizo com o Lumière, chamado Amor, a Morte e as Paixões, que vai para a 12ª edição em 2019, ele frequenta, ele assiste 40 filmes, 45 filmes. Então, ele, além de tudo, é letrista, é gestor, professor, com livros publicados e é também cinéfilo. Grande Shaul, vida longa para o nosso colega, nosso amigo, né? Que vá longe. E nós aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, eu queria saber como é que surgiu a ideia da criação desse centro. Ela surgiu em 99, numa visita que o governador Marconi Perillo fez ao escritório do Oscar Niemeyer no Rio. E era uma ansiedade já de vários matizes da área cultural. Antônio José de Moura tinha a ideia de um palácio da cultura. Eu mesmo tinha um anseio em 98, final de 98, quando eu fui convidado efetivamente pelo Marconi, de fazer um centro cultural onde era o zoológico. Era o meu sonho inicial. E, com o passar do tempo, nós fomos ao escritório do Oscar Niemeyer para encomendar a ele o Monumento aos Direitos Humanos. E esse monumento, que era o inicial, virou uma solicitação ao doutor Oscar de um centro cultural mais amplo, levando o nome dele. Fomos concebendo, junto com a equipe, Otávio Dyer, os espaços, as necessidades, consultando as áreas culturais. Tudo foi fluindo de forma naturalmente. Foi fluindo de forma natural. E eu fui levando, em algumas visitas ao escritório do Oscar, no Rio, aquilo que tinha sido decidido. Hoje você está fazendo o que? A gente sabe que ele ocupa a terceira cadeira da Academia de Letras aqui do estado de Goiás. O que isso representa para você, para o nosso estado? Olha, eu vejo como a eleição para a Academia Goiânia de Letras, na cadeira número 3, foi um coroamento da minha dedicação, do meu trabalho, da minha produção, tanto na história quanto na música, quanto em artigos científicos e em jornais e tudo. Acho que é uma... eu vejo assim como uma recompensa. Eu fico muito lisonjeado. Tenho um orgulho imenso do pertencimento. Nós somos 40 acadêmicos e acadêmicas num mundo de 6 milhões de pessoas, um pouco mais. Então eu tenho muito orgulho de pertencer a um quadro... É um privilégio. É um privilégio imenso. E eu estou aqui na casa do Chau e vim conhecer um pouco da intimidade deste advogado, escritor, compositor, historiador. Aqui, esse canto que é a biblioteca, sua intimidade ao lado da sua esposa Jacirene. E é com eles que a gente vai conversar agora. E essa mulher também é fonte de inspiração aí nesses poemas? Essa mulher já foi a fonte... é a fonte de inspiração eterna minha. Eu já fiz para ela mais... quase 30 letras de músicas já. Nós nos casamos com a canção que eu escrevi especialmente para ela, chamada Flores para a Sirene, que o Fernando Perillo musicou, que é a predileta dela. Nós nos casamos com essa música na igreja, Fernando cantando. E ela me inspira, ela é a minha crítica principal. É para quem eu mostro primeiro as letras que eu faço, os artigos que eu escrevo. E é uma crítica bastante rigorosa. Muitas vezes nós entramos em polêmica, porque eu faço letra quase que sempre em cima de música. E nem sempre a música vem no formato que você gostaria que fosse. Ela vem com uma certa tristeza, uma certa melancolia. Ela vem falando da terra, ou vem falando de amor. Ela vem, ela já tem as palavras, né? Cabe a gente decodificar aquilo ali. E muitas vezes ela fala, mas está muito triste. Mas é porque a música é triste, né? E aí, dentre essas várias canções que eu fiz para ela, um dia João Caetano me deu uma música. Eu peguei e escrevi uma letra chamada Samba Alegre, que é para dizer, dizendo para ela justamente, essa música é alegre. Então ela vai receber uma letra alegre. E foi uma homenagem maravilhosa. Porque eu acho que de todas as letras, é a mais alegre, é a mais alto astral. Mas eu entendo muitas vezes, como ele explicou agora para vocês, que é importante a melodia, você respeitar a melodia. E muitas vezes ela realmente não traz o tom da alegria, aquele tom festivo. Então eu sempre brincava com ele, nossa, as letras estão muito tristonhas, fala muito em solidão. Vinícius de Moraes falava que o poeta só é grande se for triste. Eu não sou poeta, eu sou letrista, então posso ser alegre. É um privilégio muito grande, mesmo porque durante toda a minha vida eu sempre gostei muito de música, mas nunca tinha convivido com o compositor. Eu, particularmente, fiz música, toquei piano durante alguns anos da vida. Então eu agradeço a Deus, sou muito grata, sou muito grata pelo nosso encontro. E Shaul é uma pessoa muito tranquila, mesmo no dia a dia, mesmo nos momentos corridos, e que ele está aqui na biblioteca compondo, ele não se altera, ele não fica irritado se alguém o interrompe. Nós que já sabemos que esse momento é só dele, que devemos respeitar, tanto os filhos, quanto eu, esposa, quanto funcionárias, e não interrompemos. Mas caso isso ocorra, Shaul nos recebe bem, sempre com sorriso, é uma pessoa muito bem-humorada, de humor extremo até, e educado, sempre muito solidário. E como pai, como é que ele é? Nossa, aí não tenho nem adjetivos para qualificá-lo. Ele é dedicadíssimo, presente na vida dos filhos, mesmo dos filhos que já estão fora, casados. Shaul é um pai muito presente, amoroso, sempre disponível, sempre, em qualquer que seja a situação e momento. Em primeiro lugar, para o Shaul, é a família. Ele sempre nos coloca em primeiro lugar os filhos e a esposa. E os irmãos, o sogro, a sogra, ele tem uma verdadeira admiração e adoração por todos. Então você acertou na escolha? Nossa! Eu agradeço a Deus, é uma gratidão que eu tenho a Deus, por esse nosso encontro. E eu até brinco, eu falo muito que nem a morte nos separe. Não. É uma declaração de amor aqui. Sempre. A gente, eu fiz um jardim ali, e todas as manhãs que tem uma rosa, eu colho e ponho uma canequinha para ela, escrito Eu Te Amo, na caneca, no vidrinho. E faço o café da manhã todo final de semana para ela. E eu acho que é importante essa amorosidade cotidiana. Agora, porque o trabalho intelectual, a gente está falando do Shaul compositor, né? Mas tem um trabalho intelectual muito árduo, que é do pesquisador, que é do historiador, que já escreveu dez livros, nove sobre a história de Goiás, e que é um trabalho que muitas vezes, ele requer uma introspecção muito grande. Você está lendo um texto, você está escrevendo um texto, se você para, você tem que voltar ao começo. Não é uma letra de música, que na hora que você parar, você volta ali. Então, muitas vezes, requer um mergulho para dentro. E foi, ou é difícil, para quem está de fora, compreender esses momentos de voo que a gente muitas vezes tem. A sirene compreende bem. Muitas vezes eu estou longe, eu estou aqui, mas eu não estou aqui. A cabeça está muito longe. E a mulher também tem que ser muito sábia nesse momento, para compreender, para entender o lado do profissional. E isso também traz o feedback para a família, não é isso mesmo? É verdade. E, além de sábia, temos que compartilhar essa sensibilidade. Já o homem é muito sensível, e eu particularmente também. Então, eu consigo entender muito bem esses momentos de introspecção dele, a necessidade de estar só, dessa individualidade, muitas vezes cotidiana mesmo, como ele disse, por horas. E tem momentos também que as composições vêm, as ideias fluem tão rápido, que ele entra aqui para a biblioteca, em questão de 10, 15 minutos, ele retorna com uma letra linda. Aí ele vai e me mostra, vê o que você acha. Aí vem a crítica aqui. É um compôsio tornato. É, ele tem uma facilidade. É uma coisa da essência, né? É um dom que eu acho que, simplesmente, você nasce com ele, né? E Shaul tem esse dom que Deus concedeu a ele. Que saudade do meu alazão Do berrante imitando trovão Da boiada debaixo do sol Dos caminhos gerais do sertão Das estrelas na noite e o ar Cabem lobo na mata azul Do arroz com piquito em gás Dos amigos de fé da minha terra Minha terra de ribeirão das caudas De olho d'água, magia e procissão De congadas, do meu chapéu de palha Desse amor natural do coração Música